Uma das áreas como receio especialista de endocrinologia que eu estou a abordar é precisamente o pé diabético numa unidade multidisciplinar que nós temos no nosso serviço e onde realmente eu procurei aqui tentar levar a informação daquilo que é a abordagem do pé diabético, onde é fundamental nós termos o apoio de diversas especialidades médicas, de outros profissionais de saúde, como o senhor da equipa de enfermagem, equipa de podologia, da nutrição, de fisioterapeuta, entre outras áreas, precisamente para conseguirmos prevenir a incidência e as complicações que estão associadas à úlcera do pé diabético. Eu acho que a mensagem-chave desta minha apresentação é precisamente nós incidirmos sobre a prevenção do pé diabético, que é uma área muito importante, a identificação dos doentes que estão em risco, o rastreio, os ensinos ao familiar, ao cuidador, ao doente, os cuidados que deve ter e os sinais de alerta, para que a partir do momento que surge um sinal de alerta ele recorra a um profissional de saúde e nós assim consigamos atuar de uma forma preventiva e de uma forma eficaz, de modo a realmente alterar a progressão natural da doença. Além da prevenção, eu considero que é muito importante fazer um acompanhamento regular junto dos profissionais de saúde, querem cuidar de saúde primários, querem cuidar de hospitalares e identificarmos precocemente as situações de risco. Uma úlcera num pé diabético muitas vezes começa em situações muito simples, com o uso de calçado inapropriado, com o andar descalço, o uso de chinelo, não inspeção do calçado e que rapidamente se podem transformar em úlceras graves e de muito difícil tratamento. E por isso aqui a mensagem-chave para os doentes e para os familiares e cuidadores é olharem para os pés, cuidarem dos pés e estarem atentos a sinais e sintomas que o devem motivar a recorrer a um serviço de saúde.